Já está isso? Que linda! Se eu te conhecesse assim, eu casava na hora. Eu tô no Togá. Tá muito gata. Não vai dar um abraço no seu presente? A gente tava te esperando pra tomar café da manhã. Ó, prepara uns drinks aí pra gente, tá? Tamo chegando. Tamo chegando, hein? Beijo! Carnaval seco, ninguém merece. Tchau, tchau.